Vamos ao relato de hoje, que é este daqui, a maledite japonesa. Vamos ver. Olá Ana, Matheus, bebês e gatinhos. Hoje eu vim trazer um relato sobre uma maledite que atormentou minha vida durante um bom tempo. Fique tranquila, pois os nomes estão trocados, porém são todos de origem japonesa, para não ficar estranho, e você já irá entender. Mas estão todos trocados. Peço desculpas se a formatação do e-mail não estiver muito boa, estou escrevendo pelo celular, pois o meu computador estragou e estou juntando dinheiro para comprar um novo. Adianto que sou uma moça e que o relato é longuete. É nada, é longo mesmo. Mas dá para ler, hein? Claro, vamos lá. Eu nasci numa cidade no interior de São Paulo, e os meus pais são japoneses, sem nenhuma nacionalidade diferente, sendo eu japonesa pura, sem nenhuma outra etnia em meu sangue, pelo menos até onde eu sei. Meus pais vieram de uma pequena vila japonesa, que ficava perto de Tóquio. Vieram para o Brasil, pois na época o trabalho para eles estava difícil, e eles precisavam de um lugar melhor para se estabelecerem e cuidar do filho ou filha, que sempre quiseram ter. E anos depois, chegou eu. Como tinham pouco dinheiro para fazerem uma viagem tão longa, e na época cara, pediram ajuda para os meus avós maternos, que eram muito bem de vida, e pagaram por toda a viagem, já que queriam o bem da minha mãe, que aqui vou chamar de Naomi, e para o meu pai, que vou chamar de Eiji. Então, em 1989, eles vieram para o Brasil. Passaram um tempo na capital e logo se mudaram para um lugar mais tranquilo, assim como a pequena vila em que moravam. Com custo, conseguiram aprender o básico de português, e então conseguiram um emprego. Naomi, em um mercadinho, que tinha ali na pequena cidade, e o meu pai, Eiji, conseguiu um emprego em uma fábrica de tecidos, em uma cidade vizinha, que eu nem sei o nome. Enfim, quando se passou os exatos cinco anos, desde a chegada deles no Brasil, me tiveram, em 1996, e fui muito bem criada. Ana, meus avós mandavam presentes para mim, e sempre que podiam, ligavam para mim, e falavam em japonês comigo, pois meus pais me alfabetizaram nessas duas línguas, o português e o japonês. Então, aos meus dez anos, em 2006, as coisas em casa começaram a apertar. A fábrica para a qual meu pai trabalhava estava indo à falência, e por consequência, a situação financeira passou a desandar. Não tínhamos carro, e para podermos comprar comida, tínhamos que fazer uma pequena viagem para outra cidade vizinha, que era pequena, mas mesmo assim era muito maior que a nossa pequena cidadezinha, que nem o mercadinho tinha direito. Aos poucos, a comida foi acabando, e poucos meses, o mercadinho em que a minha mãe trabalhava fechou. E dias depois, a fábrica de tecidos que o meu pai trabalhava também fechou. Aí, perdemos tudo o que tínhamos. O dinheiro, que todo mês estava separado para pagar o aluguel da casa, nunca tinha, e então fomos despejados, sem dó nem piedade. Tivemos que morar por alguns meses na casa de uma vizinha nossa, que assim que ficou sabendo do nosso despejo, nos acolheu, e até queria que ficássemos com ela. Mas minha mãe não aceitou, e disse que logo arrumaria um outro emprego, assim como meu pai. Eles não conseguiram o emprego de jeito nenhum. E então, certo dia, minha avó havia mandado uma mensagem para minha mãe, perguntando, como sempre fazia, se estava tudo bem, se precisavam de alguma coisa, e para contar as novidades. Foi aí que a minha mãe e o meu pai contaram para minha avó que haviam perdido o emprego, e que estavam ficando na casa de uma vizinha, pelo menos até que as coisas ficassem melhor. E foi como eu imaginei, Ana. Minha avó disse que estava indo direto mandar a quantia certa para pagar para nós três a passagem de ida para o Japão, dessa vez para Tóquio. Ana, minha avó disse que conheceu uma mulher em uma dessas viagens que ela fazia para Tóquio, já que a mesma adorava a cidade grande, mas não trocava sua vila por nada. Bom, essa mulher, que a minha avó conheceu, vou chamar de Yumi. Ela tinha um filho de 12 anos de idade, e era dona de uma empresa de cosméticos japonesa, e que precisava de duas pessoas para trabalharem como faxineiros, já que dois dos faxineiros haviam pedido demissão, e ela precisava de mais duas pessoas que pudessem ajudá-la. Ana, em duas semanas, eu, Eiji e Naomi havíamos juntado nossas coisas e nos mudamos para Tóquio. Agradecemos a nossa vizinha por ter nos deixado morar por meses em sua casa, nos dado comida e até mesmo lavando as nossas roupas. Vovó disse que Yumi estaria esperando por nós no aeroporto, assim como seu filho, que aqui vou chamar de Yuri. Dito e feito, fomos para o Japão em semanas. Mas Yuri não é um nome russo? Enfim. Dito e feito, Fomos para o Japão em semanas. Chegando no aeroporto, fiquei pasma. Em todos os meus 10 anos da minha vida, eu nunca havia visto um aeroporto tão grande. Nem os que eu via pela televisão pareciam ser tão grandes quanto o aeroporto de Tóquio. Então, uma mulher segurava uma plaquinha escrito o nome da minha mãe, que na hora foi ao seu encontro. Ana, na hora que eu bati o olho no filho daquela mulher, eu fiquei de queixo caído. Ele era até que alto para a sua idade, naquela época 12 anos de idade. Ana, ele tinha os cabelos pretinhos e cortados, estilo daqueles asiáticos mesmo. A pele pálida demais e os olhos muito, muito negros. De cara, eu, com os meus 10 anos, me interessei e pensei que seria ótimo ter a minha mãe e o meu pai trabalhando para a sua mãe. Assim, eu o veria mais. Yumi era super educada e seu filho mais ainda. Para japoneses, que são muito reservados, pegamos um... Eles são... Espera aí. Yumi era super educada e seu filho mais ainda. Para japoneses, né? Que são muito reservados. Pegamos uma certa intimidade, até que rápido. No mesmo dia, nós cinco saímos para comer em um restaurante, o qual é meu favorito até hoje, pois ainda moro em Tóquio. Ficamos até tarde da noite, rodando a cidade e conhecendo a mesma. Os bairros, as lojas e entre outras coisas. Quando era por volta da meia-noite, eu nem estava com sono, por conta do fuso horário, mas tivemos que ir... Mas tivemos que ir. E tal foi a minha surpresa ao saber que eu e meus pais iríamos ficar na casa da Yumi, até que os meus pais tivessem dinheiro suficiente para comprar ou alugar uma casa para a gente morar. Eu fiquei super empolgada, pois eu ficaria ainda mais próxima daquele bonitão que era e ainda é o filho da Yumi, né? O Yuri. Chegando na casa de Yumi, na verdade, mansão, pois a casa era enorme, Ana. Tipo, tinha uma enorme piscina nos fundos, tinha quatro quartos enormes e todos eram suítes e com banheiras. Eu fiquei encantada, pois eu nunca tive esse luxo todo para mim. Eu morava em cidade de interior que nem mercado tinha direito. Minha casa em São Paulo era simples e singela, nada parecida com um enorme casa da Yumi e do Yuri. Bom, em questão de semanas morando na casa da Yumi, eu e Yuri viramos muito amigos e fazíamos tudo juntos, desde comer um do lado do outro até dormir no mesmo quarto quando era dia de chuva. Quem via jurava que éramos amigos desde sempre, ou até mesmo irmãos. Bom, Ana, Yumi fez questão de me colocar na mesma escola que o Yuri. Era uma escola particular e muito cara, mas até onde eu havia percebido, dinheiro não era problema para eles. Não ache estranho eu não mencionar o pai do Yuri aqui, pois o mesmo abandonou Yumi quando descobriu sua gravidez e por isso Yumi é mãe solo. Então, quando entrei para a escola, Eiji e Naomi, pai e mãe, já estavam empregados e foram eles que pagaram pelo meu material, que não ficou barato não. Mas quando o assunto era educação, meus pais nunca abriram mão do dinheiro. Quer dizer, nunca pensaram em gastar muito dinheiro, compraram tudo de melhor qualidade para mim e lá fui eu com o motorista do Yuri para a escola. Chegando lá, fui ao centro das... Chegando lá, eu fui o centro das atenções. Eu nunca havia pisado ali antes e eu estava de mãos dadas com o Yuri, afinal, éramos amigos. E para a cultura japonesa, fomos até rápido demais. Ele me mostrou toda a escola e na hora do intervalo ele me apresentou seus amigos e foi aí que eu conheci a Maledite, Ana. Ela era alta, da idade do Yuri, que estava há dois anos na minha frente naquela época, os cabelos batendo na bunda e castanhos. Todos os seus amigos foram um doce comigo, menos a Maledite, que parecia estar muito incomodada comigo ali, íntima de Yuri, né? Então, os anos se passaram e quando eu completei 14 anos, em 2010, tudo se estabilizou. Meus pais compraram uma casa e eu ganhei um celular para manter contato com o Yuri, que arrumou um fuzuê por eu ter me mudado. E sim, eu fiquei morando por 4 anos na casa da Yumi, que não se importava. Ela adorava os meus pais e a mim. Disse que se preferissem, poderíamos morar com ela. Meus pais, claro que não abusaram, né? Certo dia, eu, Yumi, Maledite e alguns amigos saímos para nos divertirmos. Fomos a uma lanchonete ver as sakuras... As sakuras? É isso, Sam? Que são aquelas árvores cor-de-rosa e muito famosas no Japão. Cerejeira? Não vai ser, né? Enfim, foi um dia de divertimento. O Yuri estava com 16 anos já e eu me derretia cada vez mais por ele. Maledite havia percebido meu interesse há algum tempo e eu havia percebido que ela estava muito interessada nele. Fazia charmes e carinhos nele na minha frente. Só para me irritar, Ana. Bom, eu odiava isso e ela se divertia com isso, pois o Yuri não dizia nada, mas sempre parecia muito desconfortável com essa situação, mas a Maledite não se importava. Nesse mesmo dia em que havíamos saído para nos divertir, eu sofri um acidente feio. Isso ocorreu quando voltávamos para as nossas casas e por sinal todos seguiram o mesmo caminho que eu até chegarmos em uma conveniência. Ana, eu quebrei as duas pernas e sem contar que nesse acidente eu tive uma fratura em meu crânio, pois segundo o Yuri eu havia batido feio a cabeça no asfalto. Mas como aconteceu isso? Como? De carro? Atropelamento? Gente, como? Quebrou as duas pernas e fratura no crânio? Bom, eu havia batido feio a cabeça no asfalto. Bom, demorou meses para eu me recuperar, mas como que aconteceu esse acidente, gente? É algo bem, não é um tropeção, não causa isso. Enfim. Bom, demorou meses para eu me recuperar, não preciso nem dizer isso, né? Fiquei cerca de dois meses no hospital e todos os dias eles permitiam que eu pudesse sair para ver o Yuri. Sair do hospital? Que durante todos os dias, nesses dois meses, ele estava comigo. Ana, não preciso dizer que achei aquele acidente muito estranho, pois o trânsito estava tranquilo e sem contar que o sinal estava fechado. Foi do nada atropelamento. Foi do nada que o carro surgiu e me pegou em cheio. Bom, depois que saí do hospital, pude finalmente voltar para a escola. Fiquei esse tempo todo internada. Foi mais por conta da fratura que tive na cabeça, que foi bem feia. A despesa do hospital foi altíssima, mas como Yumi sempre se mostrou amiga e solidária, ajudou os meus pais na maior parte do dinheiro e despesa. Quando completei meus 16 anos e o Yuri 18, começamos a namorar sério. Meus pais fingiram espanto, pois falavam que sempre suspeitaram que nos gostávamos. Contamos também para a mãe do Yuri, a Yumi, e ela adorou a ideia. Contamos também para os nossos amigos e adivinha só, a Maledite ficou sabendo do nosso namoro. Como iríamos esconder, né? Ela e o Yuri eram amigos de anos também e ele sempre gostou muito da amizade que eles tinham. Ele precisava contar. Maledite não gostou nada da ideia, Ana. Se mostrou fria se mostrou fria quando recebeu a notícia e nem nos desejou parabéns como todos nos desejaram. Eu não me importei muito, não me importei muito não, pois eu estava muito feliz com tudo isso que estava acontecendo na minha vida. Agora eu tinha um namorado que me amava, gente boa e sempre muito prestativo comigo. Depois de alguns meses que eu e Yuri estávamos nesse relacionamento, as coisas para mim começaram a desandar. Maledite falava com o Yuri que eu estava traindo com um garoto qualquer, que eu era interesseira, já que ele era rico e eu sou filha de atuais faxineiros de uma empresa de cosméticos. Ana, em poucos meses de namoro, o Yuri começou a ser frio comigo. Implicava a hora que eu chegava da rua, quando eu saía para me ajeitar, eu sempre fui vaidosa. Eu ficava de cabelo em pé, chateada por ele simplesmente desconfiar de mim, mas também não o culpava, pois eu sabia que era tudo ladainha da sirigaita da Maledite, que sempre quis, era o meu boy para ela. Bom, passados três meses, isso já no final do ano, decidi que iria passar o ano novo em sua casa, pois a sua mãe havia nos convidado. Cheguei lá junto dos meus pais e tal foi minha decepção ao ver que Maledite também estava lá. aquela ridícula estava sentada bem à vontade no sofá da enorme sala da casa do Yuri. Eu fiquei brava e muito desconfortável, pois era ela que estava colocando minhocas na cabeça do meu namorado, Ana. Fingi não estar nem aí, a cumprimentei e cumprimentei a todos com um sorriso enorme, fiz o mesmo com a Maledite. com vontade de matar, mas, né? achei que a noite iria ser super agradável, Ana, até que do nada eu simplesmente vomitei tudo o que eu havia comido o dia inteiro. Eu vomitei no meio da sala, com todos os convidados presentes naquela festa de fim de ano. Eu gelei de medo, apesar de ser muito novinha, eu já havia tido minha primeira vez com o Yuri, mas sempre, enfim. Mas o que tem a ver? Ah, tá, o enjoo, vomitou. Ah, tá. Mas já pensou em engravidar aos 16 anos, Ana? Porque ela, então ela vomitou, aí, então ela ficou com medo de todo mundo achar, meu Deus, ela tá enjoada, ela está grávida, entendeu? Por isso. Bom, e aí a Maledite falou, essa aí só pode tá grávida, não é moça de respeito. Nessa hora, eu nem sabia onde enfiar a minha cara, Ana. O Yuri me olhou pasmo e eu neguei com a cabeça, correndo pro banheiro da casa pra poder lavar a boca. Ana, eu chorei tanto por aquela garota ter me feito passar aquele papelão diante de toda aquela gente. Os familiares do Yuri, todos presentes, meus pais e até minha avó. Vi pelo espelho do banheiro uma sombra preta passando atrás de mim, e então um cheiro de carne podre invadiu meu nariz e eu vomitei mais uma vez, dessa vez na pia do banheiro e mais uma vez naquele mesmo dia. Passado um tempo, eu adoeci, fui emagrecendo sem lógica, mas consegui terminar a escola. O Yuri já fazia faculdade de robótica, isso em 2014. Nós havíamos terminado e eu não mantive contato com ele, pois terminamos devido a sua falta de confiança em mim e pelas brigas frequentes que tínhamos devido às histórias da Maledite. Ana, eu perdi muito peso em cerca de dois meses apenas. Eu vomitava frequentemente, não podia comer que a comida voltava, as pernas e os braços doíam muito e os meus cabelos caíram todos. Eu fiquei extremamente esquisita, com o corpo atrofiado. Meus pais e a minha avó que mandavam o dinheiro para os meus pais pagarem médico de uma... Meus pais e a minha avó que mandavam o dinheiro para os meus pais pagaram médicos de uma fama ótima para que pudessem descobrir o que eu tinha, mas eu não tinha nada. Meus pais nunca acreditaram em espíritos e trabalhos para roubar o namorado das pessoas e coisas do tipo, mas era a nossa última salvação naquele momento. Então, eu me lembro que era sexta-feira quando eu e meus pais fomos até uma espécie de centro espiritual que tinha em Tóquio, mas afastado da cidade. E logo, as moças que realizavam esses tipos de passes, eu não sei muito bem por aqui no Japão como que é onde eu procurei ajuda. Pelo que eu pesquisei, em relação ao Brasil é um pouco diferente. Então, uma senhora de mais idade, não tão velha, mas um pouquinho de mais idade, veio diretamente a mim e disse como ainda você está viva. É um milagre. Eu, chocada com aquilo, a encarei confusa e ela logo me levou para uma sala e chamou mais duas garotas que eram jovens, mas mais velhas que eu. Elas me sentaram em uma cadeira e pediram para os meus pais saírem e pediu para que os meus pais saíssem e assim eles fizeram, saíram. Então, elas começaram a passar ervas em mim e uma das moças estava em pé ao meu lado jogando um líquido transparente sobre mim com a ajuda de um cabo de madeira, fazendo com que o líquido respingasse em mim. Então, elas começaram a rezar e em segundos eu vomitei mais uma vez. Mas vomitei muita coisa, Ana. Eu achei que eu ia morrer de tanto que eu vomitei. Terminei e elas me deram um copo com água com um aroma de rosas e eu tomei tudo. Fizeram um trabalho para você, querida. Estava em alguma comida que você comeu há meses atrás. Ana, na hora eu me lembrei de um docinho feito de feijão doce que eu havia comido e quem havia me dado foi a Maledite. Me caiu a ficha que ela havia feito um trabalho para me deixar doente e queria que eu morresse para ficar com Yuri só para ela. Me disseram que eu ia melhorar em pouco tempo assim como piorei em pouco tempo que eu piorei também em pouco tempo iria melhorar. E passou cerca de quatro meses e eu estava bem, com os cabelos no pescoço de novo, o peso todo recuperado e nem tinha mais dores. O Yuri havia pedido para voltar falando que ele tinha sido um idiota, ele tinha sido idiota demais ao me abandonar por histórias que inventaram a meu respeito. Eu e ele voltamos, Ana. Em 2019, pelo meio do ano, compramos uma casa para a gente no centro de Tóquio e no momento em que escrevo esse relato estou grávida de sete meses de um garotinho. Maledite, pelo que eu sei, está definhando, sozinha e sem ninguém. Seus pais faleceram no início desse ano e eu estou muito bem. Seus pais faleceram no início desse ano e eu estou muito bem. Lhe escrevo direto de Tóquio e meu namorado lhe mandou um beijo e disse que te acha kawaii. Fofa em japonês. Sou uma apaixonada no seu canal, tudo de bom para você e toda sua família. Quando fará uma outra viagem, eu e Yuri estamos loucos para lhe conhecer. Nossa, agora eu não sei, né? Mas a gente avisa e aí quem sabe um dia. Mas gente, está vendo? Até no Japão tem essas coisas, você está achando que o negócio é Brasil só? Não, maledite é maledite em qualquer lugar, faz a tarda, não chama macumba lá, mas é a mesma coisa, é um feitiço, negócio na comida para os outros, é a mesma história, para se ferrar, para roubar marido dos outros, namorado dos outros e não sei o que. E é o que acontece, retorna, hoje, deu tudo certo para a moça, passou os perrengues, quase morreu, não é por conta disso, mas hoje está bem, as coisas melhoraram, só que, o que eu falo, é pior para quem faz, gente, que uma hora volta e volta pior, volta três vezes mais, digamos assim, não sei quanto, mas volta pior, né? O que você faz de ruim para os outros volta para você e quem está mal hoje, a Maledite. Pois é, pessoal, fica aí a lição, e eu vou abaixando, daqui a pouco eu estou contando um relato aqui, eu já deixo a câmera mais alta, mas mesmo assim eu vou abaixando, 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 enquanto eu vou contando, vou relaxando na cadeira, daqui a pouco eu estou contando um relato e vocês veem cá.